Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarot, Maria Navalha e Maria Rosa. Muito prazer, meu nome é Regiane. Bem-vindos inscritos e não inscritos no fundo do meu coração e no coração da espiritualidade. Axé! Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Axé, meus amores! Vida, nos surpreenda! Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Dia do rival e da rival. Vamos lá, saber o que tá acontecendo aqui com essa nossa novelinha, meus amores. A Jade lá mostrando a carinha dela, vocês estão vendo? Ah, meu Deus do céu! Ai, parte do coração, velho, com esse negócio, meus amores, mas ela tem que ficar, né? Vamos lá? Primeiro montinho com a pedra sodalita com a cigana sulamita, tá? E cigano do ouro com a ametista. Vamos lá, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão. Escolha os seus montinhos, que nós já vamos começar aqui pelo montinho número um com a cigana sulamita. Nós sabemos que é uma tiragem coletiva, atemporal e intuitiva. Não vai ressoar com todo mundo. O que não ressoar com vocês, meus amores, você já sabe. Só o tempo universo, tá? Se vocês quiserem uma consulta somente com a energia de vocês, tá? É só me chamar pelo WhatsApp. Pra uma consulta completa, tem que marcar de horário. Agora, pra uma pergunta, é 25 reais, tá, meus amores? De 24 a 48 horas pra responder. Vamos lá? Opa, tchau, oriô. Salve, salve, salve. Peço licença agora ao anjo da guarda de todos os meus consulentes, inscritos e não inscritos. Peço licença também às minhas meninas, Maria Naval e Maria Rosa. Todas as entidades que estiverem aqui, toda a Egrégora Cigana. Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Chame, fale o nome do rival, da rival. Chame ele ou ela um pensamento. Pensa. Vamos trabalhar a lei da atração, magia energética, a lei do pensamento. Gratidão. Se você não sabe o nome da rival do rival, só pensa que é um ser de cruz de vocês ou a ser de cruz de vocês está com alguém. Vamos lá saber o que tá acontecendo aqui. Vamos lá? Preparar o pote de pipoca aí pra assistir. Vocês sabem que eu sempre nos temas do vídeo eu coloco a pipoquinha ali, né? Gratidão, meus amores. Um dia eu vou trazer a pipoca aqui mesmo pra vocês verem. Gratidão. Vamos lá? Opa, tchau, riô. Salve, salve, salve. Vamos lá saber, meus amores, como é que tá lá? Gratidão. Opa, tchau, riô. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Opa, tchau. O que que tá de oculto aqui? O que será que essa pessoa, tá? O rival, a rival tá escondendo aqui? Tá escondendo alguma coisa. Sabe naquelas atitudes infantis? Uma pessoa infantil. Um rival, uma rival infantil. Totalmente orgulhosa, orgulhosa, prepotente. Naquela sua segurança. Mas escondendo alguma coisa. Alguma coisa, meus amores, de caminhos. Tá? Mensagens aqui. Se a pessoa possa estar conversando com uma outra pessoa, sim. O rival aqui, a rival, pode estar conversando com uma outra pessoa. E escondendo isso, torceira Sete Cruz e vocês. Conversas. Vamos saber. Que conversas, é? Gratidão. Vamos lá saber. Vamos saber se é amorosa. Vamos saber se é uma fofoca. Alguma coisa tem aqui, né? Bate-papo com alguém, né? Os contatinhos, né? Eita, Lele. Tá trocando mensagens com alguém aqui. Uma pessoa olhando o caminho. Eu falo, mas que caminho que eu sigo? Será que eu fico aqui? Será que eu fico ali? Naquela bipolaridade que o rival, o rival nem sabe pra onde ir, né? Naquele desequilíbrio. Vamos saber o que tá acontecendo aqui. Mas é uma pessoa que está batendo papo com alguém. Eita, Lele. Vamos lá, né? Vamos saber aqui. Pode ser da família também, né, meus amores? E eu aqui já falando outra coisa, né? Insinuando outra coisa. Mas isso aqui não me traz família, não. Ai, meu Deus, Regiane! Ai! É aquele negócio, né? Já eu... Quando eu já sento aqui, eu já solto os dados. A navalha já vem e já vem falando. Já vem falando, né? Então, eu não tô sentindo aqui, não foi? Que é família. Ah, meus amores, gratidão. Vamos lá. Vamos saber. Vamos ver o que o tarô fala pra gente aqui, né? O que tá Lele? Vamos lá. Gratidão. É o que eu falo sempre pra vocês, né, meus amores? Eu sou médium-sessentiva, né? Eu ouço e vejo. Eu tenho medo. Tenho. Morro de medo. A foto que eu tirei aqui no espelho aquele dia, né? Levei até pro meu pai de santo. Eu falei, acho que eu tô ficando louca. Até mostrei pra vocês. Muitos de vocês já me chamaram aí, falando que realmente tinha uma pessoa. E realmente tinha. Ele viu também, né? Mas eu tô achando que nem que nem ele falou, né? O guardião, né? Pode ser o Marabô, né, meus amores? O Marabô é o meu guardião, né? Gratidão. O guardião do centro, né? Lá do terreiro onde eu vou. Salve suas forças, o Marabô. E tava ali pra me ajudar, né, meus amores? Gratidão. Vamos lá. Obtchar. Salve, salve, salve. E quando eu já joguei aqui na hora, eu já vejo aqui, ó. Pá, 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 pá. Tá bom. Então, não vejo que é ninguém de família aqui. Sete de espadas, traição. Eita! Dez de pentáculos. Um enforcado, eu avisei. Eu falei, né? Sete de espadas é aquela briga de pensamentos. Tem traição aqui, tá trocando mensagens com alguém. Nove de copas. E é amor. Tem uma traição aqui. Uma pessoa parada. Eu sigo por esse caminho ou eu sigo por aquele? Mas, uma pessoa que possa também estar pensando nisso. Indo atrás de uma pessoa que tenha isso. Que não arrumou com o ser e a ser de cruz de vocês. Né? Tem traição aqui. Tá conversando com uma outra pessoa. E a cabeça do ser e a ser de cruz de vocês deve tá doendo, né? Ai, que dorzinha de cabeça. Sabe quando a pessoa fica assim na cabeça? Ai, que dorzinha de cabeça. É. Acho que nem Neosaldina adianta aqui, tá? Vamos lá. Gratidão. Salve, salve, salve. Ser e ser. Ser a ser de cruz de vocês aqui. Levando um belo dia, um chifre. Vamos lá. A boiada inteira aqui. Cruz credo. Eu, hein? Vamos lá. Gratidão, cigana sulamita. A âncora. Tem alguma coisa aqui, meus amores? É um porto seguro. Pode ser um dinheiro. Sim. A âncora me traz isso. Porto seguro, dinheiro. Uma situação parada. O que eu vou fazer, sabe? Mas tá colocando chifre. Ó, raposa. Eita, lelê. Fala, cigana. Gratidão. Tem outra pessoa aqui no meio. A raposa é a outra pessoa, tá? Com o que ela tá batendo papo, tá, meus amores? Vamos lá. Gratidão. A montanha. Ser de cruz aqui com a rival aqui já não tem mais nada, tá? Aqui pode ser um casamento, um namoro. Aqui, ó. Aí. Esse aqui não será ser de cruz de vocês, não, tá? Aqui é a raposilda, tá? O Zé Bostinho e a ratazena piolenta aqui, tá? Eu falei que tinha boiada toda. Olha aí, ó. Tem mesmo. Tá conversando com outra pessoa aqui. Tá me tirando... O urso já chegou, ele me tira dos prumos. Tá? Tem outras pessoas aqui. Tá batendo papo. O ser é ser de cruz aqui com a rival. O rival já não tem mais nada. Ah, foi-se. Acabei de falar, tá? Pode ser o que esteja segurando aqui, um pouco aqui, um pouco ali. Uma situação financeira, um ponto seguro, tá? Mas aqui já tem traição. Ó. Vocês. Ah. A cegonha. Ser de cruz ainda não foi atrás de vocês, não? Gratidão, universo. Gratidão. Ná, viu? Não? O caixão. Olha isso aqui, meus amores. Finalização. Finalização lá. Tá? Por isso que aqui, ó. O que que tá escondendo? Tá escondendo aqui. Outras pessoas. Tá traindo o ser é ser de cruz de vocês. Tá? O que tá prendendo aqui ainda é uma situação financeira. Porque a gente sabe que eles são gananciosos, né? Os urso são gananciosos. Mas aqui tem uma traição, sim. Tá? O que tem seguro aqui é a situação financeira. Tá? O ser é ser de cruz fez isso com vocês? Ó. Justiça. O rival, o rival tá fazendo com ele lá. Mas eu não tô, vocês podem ter ficado, ter com a... O ser é ser de cruz de vocês, pode ter sido narcisista? Também? Pode. Ter características. Tá? Mas... Fez pra vocês? Encontrou um outro que fez pra ele lá. Né? Pra ela lá. E, ó. Uma coisa eu falo pra vocês, tá? O ser de cruz vai vir atrás de vocês aqui. Pra tentar um recomeço. Então, vocês fiquem espertos aí. Tá? Por quê? Eu sinto aqui que o urso tá sempre numa justiça do espiritual, meus amores. Não tem como. Tá? Vai ser cortado tudo, ó. Ilusões. Um relacionamento de ilusões aqui, justamente pelo... Que o... O... O rival, o rival, iludiu o ser é ser de cruz de vocês. Acabou levando um belo de um chifre. Tá? E alguém aqui, escondendo tudo isso, só esperando algum dinheiro. Pra cair fora. Tá? Lembra que eu falei das atitudes imaturas? Então. É o rival e a rival. Tá? Se o ser de cruz fez isso com vocês aqui, só tá recebendo o troco. Tá, meus amores? Gratidão, universo. Eita lelê. Ó. Exu. Tá? Ó o fundo de deck aqui. Exu. Ó. Como eu posso mentir pra vocês? Os enamorados. Olha que energia do rival, da rival. Indo com outra pessoa traída. Tem traição aqui. Uma pessoa intensa, uma pessoa ansiosa, deixando as coisas acontecerem, indo com a correnteza, pra se integrar, tá? Tudo lá com as outras pessoas que ela tem. Porque não é só um só, tá? Porque quando o urso aparece, o urso tem vários contatinhos, várias traições. Triângulo, quarteto, quinteto, vocês sabem disso. É a pura da falsidade urso. Tá? Então, vocês já sabem disso aqui. Tá bom, meus amores? Só que o urso aqui é o rival e a rival. Se vocês sabem que o ser a ser de cruz de vocês é também o urso, aqui só tá levando um troco, tá? Só que ele vai vir procurar vocês, tá? O ser a ser de cruz de vocês. Eita lelê. É. Gratidão, universo. Vai. Ó o dia da... Do rival e da rival aqui. Chega de contatinho. Deve estar conversando com a torcida inteirinha lá de time de futebol. Gratidão. A gente sabe que eles são assim, né? Ó. A pedra sodalita. Vamos agora com o cigano do ouro. Vamos limpar aqui as energias. Gratidão. Salve, salve, salve. Pedra ametista com o cigano do ouro e o tarô das bruxas. Vamos lá. Dia do rival e da rival. Chame o nome do rival. Da rival. Se vocês não souberem o nome, só pensa que o ser a ser de cruz de vocês está com alguém, tá? Como eu sempre explico pra vocês, aqui é uma leitura coletiva, atemporal e intuitiva. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, me chama pelo WhatsApp que eu vou deixar no tema do vídeo. Tá bom, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão. Ô, tchau, riô. Salve, meu povo cigano. Salve, meu povo da boa fé. Gratidão. Eita, lelê, hein? Vocês estão bloqueados? Vocês estão bloqueadas? Foi a pedido do rival da rival aqui, tá? Foi a pedido do rival da rival. Viu lá os contatos, viu que estava seu nome, teve encrenca aqui, tá? Teve encrenca por atitudes imaturas dos dois lados, tá? Teve encrenca aqui e o ser a ser de cruz foi obrigado a bloquear vocês aí. Vocês estavam batendo papo com o ser a ser de cruz e do nada o ser de cruz desapareceu, do nada, não apareceu mais a fotinho dele, vocês não tem mais nada, vocês foram procurar, vocês não acharam mais nada, foram bloqueados em redes sociais, em Instagram, em tudo. Foi a pedido de rival e da rival aqui que deu a maior briga, tá? Porque ela achou que ele poderia estar batendo papo com vocês. Mal sabe ela que talvez ele esteja batendo papo com outras pessoas e não com vocês, né? A montanha, o bloqueio, o jardim, internet, vocês, tá? Não importam se é homem ou mulher e a criança, tá? As atitudes imaturas de um rival e uma rival. Aqui mandou bloquear mesmo, tá? E o trouxa aqui, ou a trouxa, foi e bloqueou, tá? Mas, mal sabe ela, olha que na valha já veio me fazer fofoca aqui. Que não é vocês, pode ser até vocês que ele esteja conversando. Mas as conversas mais picantes é com outras. Com outros. Gratidão, universo. Eita, fala. Gratidão. Vamos lá. Vamos ver se ela vai descobrir alguma coisa aqui, né, meus amores? Que aqui foi bloquear a pessoa errada, né? Ai, mas é aquele negócio, né, meus amores? Não adianta. Não adianta. Termina relacionamento. Quando termina relacionamento. Tem lá um rival, uma rival. Sempre os ex são uma pedra no sapato. Sempre as ex são uma pedra no sapato, né? Mal sabe que aqui tem outras pessoas também. E acha que vocês é a pedra no sapato, né? Mal sabe ela que ela tem uma pedreira no sapato. Uma pedreira. Olha aqui, olha o tamanho da montanha. Uma pedreira. Tá? Um monte de pedra aqui. Porque ele bate papo com outras pessoas. Gratidão. Ele ou ela, né? Vamos ver o que o Tarou fala aqui. Eita, lelê. Olha aqui, ó. Enganando aqui. Sendo enganada. Sabe aquela lá? Dois de espadas. Como eu sempre falo pra vocês. O véu. A ilusão. Não vou fazer nada. Vou ficar quieta. Aqui, ó. Gratidão. Cortar de novo. Vamos lá. Vamos lá. Ah, começou a voar. Rei de espadas. As de paus. Quatro de pentáculos. Nossa, o rival, a rival acha que o ser, a ser de cruz é dele. Não é mais de ninguém. Não vou dar, não vou doar, não vou dar pedacinho, não. É meu. É meu. Não quero repartir. É aquela pessoa que fica pensando, pensando. Tem vários pensamentos, mas não faz porcaria nenhuma. Não vai repartir mal, sabe? Ela que tá repartindo, né? Eita, lelê. Só falta sair os dois de espadas aqui. Gratidão. Vamos lá. A imperatriz. Sete de paus. Ó, briga com o senhor. Briga, quer fazer alguma coisa, mas não faz. Briga, quer fazer alguma coisa, mas não faz. Ó, pego, o julgamento. Eita, lelê. É. Várias situações, e essa pessoa não vê também, olha. Sete de espadas, olha. Não quero ver. Vocês sabem o que eu sinto aqui? Que é uma ser, um rival, uma rival, que segura o ser de cruz de vocês. A imperatriz. A imperatriz é o fodão, é a fodona. É aquela que possa comprar, olha aqui, quatro de pentáculos. É aquela que possa comprar o ser e a ser de cruz de vocês. Olha, eu te pago isso, eu te pago aquilo, só que com ela você não vai ficar, que seriam vocês. Só que com ele você não vai ficar, que seriam vocês. Só que tem as outras. E aí, que as outras podem ficar? Ou o ser e a ser de cruz esconde muito bem isso tudo, dessa pessoa. Ou essa pessoa não quer ver, quer ver vocês, mas não quer ver outras. Vocês estão entendendo a situação aqui do rival, do rival? É difícil, mas não quer fazer nada, não faz nada. Por quê? Porque compra o ser e a ser de cruz de vocês, tá? Gratidão. Vamos lá. Da roupa, da joias, da aluguel, da carro. Quebra uma coisa, vai lá, arruma. Ah, eu tô precisando de dinheiro pra isso. Vai lá, arruma. Ah, eu tô precisando de dinheiro pra carregar o meu celular, pra carregar a internet. Ah, meu amor, eu pago essa internet pra você ficar conversando com as outras, com os outros. É bem assim. Gratidão. A caixão, o livro e a foice. Mal sabe ele ou ela, tá? Que possa ter um descarte aqui, tá? Ou, meus amores, vou ser bem sincera com vocês aqui. Possa ter, sim, sou mais pra esse lado aqui, tá? Do descarte. Já possa ter tido um descarte. Eles já podem ter tido aqui uma briga, uma finalização, tá? Mas ela, toda empoderada, foi lá e falou, ó, eu te pago isso. E ele falou assim, ah, eu vou ficar aqui, tô só ganhando. Mas escondendo as outras, os outros. Vocês estão entendendo? Porque o caixão me traz finalizações, mas também me traz inícios, recomeço. Uma pessoa, um rival, uma rival, doente da cabeça. Doente. Uma pessoa que tem, possa trabalhar pra ganhar duro, ter o seu dinheiro, mas pega o seu dinheiro, dá lá pro ser, a ser de cruz e vocês, pra ficar com ela e com ele. Que amor é esse? Tem, vocês acham que tem amor aqui? Sentimento de posse, tá? Sentimento de posse. E o ser, a ser de cruz, aproveitando, né? Não é nada bobo, não é nada boba, né? Pode ter tido finalização aqui, pode ter tido volta já também, tá? Nove. O coração, nove, ó. O buquê. Aqui também tem uma colheita, tá? Espiritualidade. Aqui se faz, aqui se paga, tá? Aqui pode ter colheita pros dois. Um pra se aproveitar de uma situação e o outro pra pagar a pessoa pra ficar, tá? Nossa, aqui tá me dando bastante gigolô, meus amores, aqui. Nossa. Vamos lá. O aproveitador, o aproveitador. Acabei de falar. Aqui, meus amores, é os dois, tá? Aqui é casal de narcisista mesmo, tá? Os aproveitadores gananciosos e a outra paga pra ficar. Solta dinheiro. Caixão, ó. E a estrela. O rival é a rival pagando pro aproveitador, os dois ficarem. E o outro tá aproveitando, tá aproveitando. Tem outras, sai com outras, tem encontro com outras, tem encontro com outros. O rival é a rival aqui, um belo de um chifre, mas ela paga pra ele ficar com ela. Ah, vou pagar pra esse aqui mesmo. Eu gosto. Me traz um pouco de felicidade. Alguma coisa ele deve dar pra ela, né, meus amores? Mas aqui eu vejo o desequilíbrio total de um rival e uma rival aqui, tá? E uma colheita da espiritualidade de Exu aqui. Exu na frente, no comando, nos caminhos dos dois, tá? Olha aqui. Espiritualidade trazendo esse desequilíbrio. É um casal que termina e volta, termina e volta. Termina, ela vai, ele se dá uma de vítima, né? Se dá uma de vítima, ela vai falar, então toma, pega e volta. Tá, meus amores? Gratidão. Ó, fundo de ideia aqui, ó. A cobra, a traição. Tá? A traição. Vocês sabem o que eu sinto aqui? Eu sinto aqui um rival, uma rival mais velha. Mais velha. Não sei, ele trouxe ali a mais velha, mais velho que o ser a ser de cruz. Que ele aproveita dela, tá? Ou dele. Tá? Porque eu sinto aqui isso. Mas a pedra do sapato dela é vocês, dele é vocês. Tá? Tem a pedreira inteira no sapato. Fez ele bloquear vocês? Claro, né? Pagando, vai bloquear, né, meus amores? Pagando, né? Pessoa que é gananciosa, vai só atrás de dinheiro. Pagando. Tá? E fez bloquear vocês aqui, nas atitudes imaturas. Só que como eu falei pra vocês, os dois têm atitudes imaturas. E já saiu a imperatriz e o urso. Tá? Gratidão, universo. Eita, lelê. Ó, o autocontrole, espírito. Olha aqui. O enforcado, ó. Tá parada, quieta, observando. O espírito brincalhão, vendo realmente que é... Que é uma pessoa que tá tendo várias coisas na vida dela. As atitudes imaturas, tá? Mas é uma pessoa que se sente sozinha. Por quê? Porque é ter um autocontrole. Compra as pessoas aqui. Tá? É, meus amores. Gratidão. Eu não falo de pessoas mais velhas aqui. Eu falo de pessoas... Porque tem pessoas mais velhas. A gente fala de uma pessoa mais velha. Mas, olha, tem umas pessoas muito bonitas aí, mais velhas, né? E... Mas eu vejo aqui que há uma pessoa mais velha que ele aproveita dela. Por quê? Porque a pessoa já tem uma finança. Já tem um empoderamento. Tá? Gratidão, universo. Eu não vejo aqui que é o ser, a ser de cruz que vocês têm... Que têm dinheiro, tá? Eu vejo aqui o rival e a rival. Tá? Gratidão, meus amores. Salve, salve, salve. Chegou aqui agora. Seja bem-vindo. Caiu de paraquedas aqui. Aproveita, já se inscreva no meu canal. Aperta o sininho de notificação. E deixa um like aí pra mim, um joinha, tá? Pro crescimento do nosso canal. Agradecimento à nossa espiritualidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Meus amores, deixem aí os pedidos pra Reiki, tá? E na cura de pai Obaluaê hoje, tá bom? Deixem temas também aqui, tá? Eu tô fazendo meu caderninho de tema, tá? Não esqueci não. Tá bom, meus amores? Beijos pra vocês. Até mais tarde com o dia do ser de cruz de vocês. Axé. Axé. Tchau. Tchau. Tchau.